A alegria nossa aqui do Instituto Agronômico, do IAC, em receber um evento que fala de inovação, que fala de ciência e inovação. O Instituto Agronômico completou esse ano 135 anos. É o Instituto de Pesquisa, ligado ao lado do negócio, mais antigo do país, aliás, mais antigo da América Latina. Estávamos gerando tecnologia, formando pessoas e tudo mais, e tem que descer um foco nosso aqui. Isso projeta o futuro, assegura o futuro. Aqui se faz ciência, pesquisa, tecnologia e inovações. É daqui que vamos garantir o alimento que a gente tem na mesa todo dia. Porque todo alimento tem muito trabalho, muita dedicação, mas antes de tudo tem pesquisa, tem ciência, tem inovação. Um evento muito importante, porque ele traz diferentes atores do processo da pesquisa, da iniciativa privada, olhando para o sistema integrado de desenvolvimento socioeconômico. Acho que esse é o principal mote desse encontro. Em eventos assim, a gente começa a conversar com outras pessoas, ver o que realmente a cadeia produtiva está precisando, e quais são as oportunidades que a gente tem para inovar no setor. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.